Eu vou dar ao seu olho um novo propósito. A partir deste momento, é meu instrumento. Me acompanhe. Alfa, já assistiu o Dorama? Nunca assisti, mas falam muito... falam que é bom, né? Já assistiram? Esse é o último F? É... Dorama é top? Alguns, claro. Pô, deve ser bom porque... Eu gosto de coisa... os que eu vi, né? Pelo menos eram de romance. Então eu gosto de coisa de romance. Eu acho que eu ia achar muito fofo. Enquanto o Mashi vencia a batalha contra a Magia Lupus com os amigos dele... O que será que o Mashi está fazendo agora? Tomara que não tenham descoberto que ele não usa a Magia e tenham criado caso com ele. Cinco temporadas pra pegar na mão, não tanco. Não, aí é incrível porque quando... deve ser assim, tipo... Quando acontece o mínimo, o pessoal deve ficar tipo... Meu Deus! Ele deu um beijo na testa dela. Deve ser algo assim, né? Eu acho que ia achar muito fofo. Isso. Eu vou me ferrar bonito se ele não fizer de tudo pra se tornar visionário divino. Isso faz parte do meu plano de aposentadoria. Espera aí. Isso é trabalho. Estar em cena é mais divertido. Também é mais importante. Ah, ou se é... Aceita outro chá? Aceito. Permita-me relembrar. Esta é a história em que Mashi Bunny Daddy, mesmo sem nenhum poder mágico, entra na Academia de Magia Isto. E vira um visionário divino. Gente, eles ainda não pararam. Nosso herói! Nosso herói! Nosso herói! Nosso herói! Heroína! Heroína! Eu que sou a heroína! Você é um herói? Eu sou. Cara, eu acho que esse cara colocou alguma droga aí. Até quando eles vão continuar? Quanto tempo isso vai durar? Não, sigo. Tudo bem se eu for no banheiro rapidinho? Eles deram uma pausa. Deve ter segurado até agora. Enfim, acabou a presa é poda. É, pois é. Todos os alunos que viraram marionete já voltaram ao normal. Só que nessa escola, eles não estão nem aí para a segurança dos alunos. E toda essa emoção vai acelerar o nosso relacionamento. Como é que é? Que relacionamento, minha filha? Aliás, cadê o metido ao modelo? Será que ele perdeu para alguém? Não acho que o lance tenha sido derrotado por algum deles. Espera aí, já voltou do banheiro? Eita! Quem é? Saiam daqui. Oh, qual é? Tá achando que é quem, hein? Que cara arrebentada é essa? Por acaso perdeu para alguém? Você não conseguiu nem chegar ao topo dessa academia. Você é tão patético. Mas eu ainda tenho que te agradecer. Você nos deu tantas informações sobre o diretor Walberg. Minhas mãos se mexeram sozinhas. Só que você acabou não encontrando quem nós estávamos procurando. Que é a tal da Herbiana aqui mesmo. Tá dispensado. É a versão anime. Agora já não precisamos mais de você. Não precisamos. Olha, podemos comemorar com suco de laranja e profiterole. Hum? Como é que é? Ele não sacou que o clima está tenso? Ué, que clima de velório? Esse cara é psicopata, pô. Sem querer? Foi de propósito. Olha só. Desculpa incomodar. Mas a gente ia comer isso. Dá para devolver? Ele vai comer profiterole nesse estado? Pô, 5 segundos, não é? Caiu no chão 5 segundos? Moleque, ele não jogou um profiterole fora. Ele jogou todos. É ele? Para mim, ele assinou o contrato da morte. Esse carinha é a pessoa que a gente estava procurando? Sério? O quê? Ah, enfim. Eu vou terminar o que me trouxe aqui. Eu vou matar o Abel como eu tinha planejado. Não adianta. Você não entende que a sua magia não é páreo? Eduarda. Para um poder como o meu? Eu não quero perder uma aposta aí, Eduarda. Morra. Abis. Ah, mano. O da máscara. Mas foi mal. Por isso... Pelo jeito, aqueles profiteroles não vão mais rolar. Toma. Um lenço mágico. Então, isso quer dizer que meu ataque não foi fatal? Esse cabeça de cocumelo, ele tacou uma pedra em mim um pouco antes do feitiço para alterar a trajetória. Então, esse cara é mesmo? Você é o cachorrinho do Abel? Gostei de ver. É gratidão por ter sido resgatado da sociedade que não te quer? Sinceramente, isso é de dar nojo. Afundou o chão? Ele pegou uma pedra! Que que é isso? Tá aí? Tá bem rebeldezinho, hein? Então, eu não vou pensar duas vezes antes de matar você. O cara jogou o profiterole fora e chupou pedra. Eu vou levar a outra máscara para a enfermaria. Se tentar me impedir, eu te esgano com essa coroa. Vai me esganar com a minha coroa? Então tá. Que tal 30 minutos de prazo? Depois disso, ele não vai ter mais salvação. Será que você vai salvar a vida dele? O que foi? Você não ia me esganar com a minha coroa? Pô, o foda é que o Mesh ou... Ou você é um cãozinho que só ladra? É inteligência e força, né? Esse idiota fica balançando a varinha e tem mais dia. A diferença das qualidades é muito grande. Qualidades. A minha mãe sempre me dizia que o fato de nós termos nascido com privilégios era obra do acaso. Direito de nascença, talento e aparência era simplesmente o acaso quem concedia essas vantagens às pessoas. É por isso que... Não se distraia agora, Adel. Carbo-Rank! Não adianta. Não há dúvidas da nossa inferioridade. Não tem como derrotá-lo. O Abyss foi um tolo. Ele não tinha motivo pra tentar me proteger do ataque daquele homem. Ele se sentiu mais feliz assim. Caraca! Lutando e falando, tá? Ele viveu sozinho por muito tempo. A vida foi muito dura com ele. Foi por isso que ele ficou feliz quando você disse que estava precisando dele. Pensei em como me sentiria na mesma situação. Então, eu vou salvá-lo. O Damaskara até disse que ia comer profiterole comigo. Bom, ainda bem que ele aprendeu, né? com os outros. Mas que moleque teimoso. Viu, galera? Tem que ter só amor nesse chat, entendeu? Mestre, eu... Abyss, o que foi? É o olho do demônio! Corre! Não segue perto de mim! Amor, cadê os corações nesse chat? Me perdoa, me desculpa por ter nascido. Eu soube que você possui o olho do demônio. Amor não dá força, mas assim, no quarto eu dá. Não precisa ficar escondendo. Se quiser, pode passar a usar esse olho em meu nome. Eu nunca poderia fazer isso. Por causa desse olho, todos também vão te evitar por minha causa. Acontece que pra mim isso não importa. A partir de agora, Abyss, eu vou dar ao seu olho um novo propósito. A partir desse momento, é meu instrumento. me acompanhe. Por favor, Abel. Foge daqui. Por favor. Sempre tão nobres. A minha mãe. E o Abyss. Fugi. Tá ficando difícil segurar meu ataque? Que dó, que dó, que dó, que dó. Corre com isso, senão não vai dar tempo. Anda, Mash. Ferrou. Essa massa de carbono, além de ser dura demais, tá praticamente chovendo nele. Aos poucos, o Mash tá conseguindo avançar. Mas ele não tem tempo de chegar muito perto. Mas aí, se eu tenho um monte de maluco e for ajudar o Mash, eu vou deixar os outros desprotegidos. Eu não posso sair daqui. O complicado é que ele tá protegendo os caras. Senão ele podia desviar. Ele ainda vai usar uma versão superior? Ah, não. Tá ficando mais impossível chegar a tempo. Eu acho que o doelho, não? Droga! Cuidado, Mash! Os fortes tiram tudo o que eles querem dos fracos. Esse é o direito deles. Além disso, os fracos devem se opor aos fortes. e é um direito incontestável deles. Me diz o que significa isso. Sub, tá 5 reais, Gojo. Eu vou ver por mim mesmo o que é fazer a coisa certa. Vou ver com meus próprios olhos. Ah, tá bom. Carbo Heavy Rain. Carbo Heavy Rain. Que pena. Não pode me vencer com esse tipo de magi... Ah? Oi, Chegui. Você é o primeiro a conseguir atravessar a minha epiderme rígida. Mas só porque eu tava de guarda baixa. Que tipo de magia você usou? Cara... Eu tô te perguntando qual é a sua magia pessoal. É... Power. Power? Isso lá existe? Ah. Então você se recusa a me responder. Bom, que seja. Ah! Aquilo é... o Espelho de Reflexão Mágica. É um item mágico poderoso que reflete toda e qualquer magia lançada. Ou seja, quanto mais forte o feitiço, mais metonho o espelho faz ele ficar. É o item mágico mais assustador de todos. todo o mago o teme. Coitado. O gabinete de magia devia estar em posse dele. Então por quê? Muito obrigada por um tipo de presente, Nath. Nossos usuários de magia não temos chance de encontrar essa coisa. Não fosse a Nath. Ela vai mandar os seus feitiços de volta pra você. No primeiro mole que você der, já era pra você. Inútil. Pra derrotar isso, você não pode usar nenhum tipo de magia. Ele vai chegar e dar um soco. Mas isso seria... Olha, já que vocês me atrapalharam, eu vou fazer todos se arrependerem amargamente. Vai, usa o seu poder. Você vai ser destruído pelo seu próprio poder mágico. Isso se tiver co... Ele... Tá bom, né, galera? Ele... 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 Ele não usou magia? Então, naquela vez... E 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 aquela e a outra... E essa clarinha... Mas... Mas... Mas, 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 mas tem! Então, tá querendo dizer que o Mashi nunca usou magia? O Mashi fez tudo só com a força do corpo? É sério isso? Mas isso seria inacreditável! Fake Nery. Mesh ou é fake Nery? Mesh ou é fake Nery? Pois é, só mesmo numa fantasia. Isso não pode ser verdade. Caraca, alguém tem que mandar o Rodrigo Góis, né? O Saitama, por exemplo. Shumatsu, quando? Impensável, o Gônio Flamengo. Isso apareceu porque eu encostei nesse garoto? Essa semana vai ter live todos os dias, até sexta-feira. Bem, então é ele mesmo. Saquei! Não é piada não. Tá valendo a bunda do Afrodite. Aí... Pô, vou ter que... O meu dia foi bem produtivo. Graças ao nosso encontro. Prazer, o meu nome é... Céu, ó. Eu lembrei de um compromisso, então eu tenho que ir. Bom, mas tudo bem, porque nós vamos nos ver de novo muito em breve. Tchau, tchau. Eu vi no memo na cara dura. Se você vai embora, então eu agradeço. Tchau e benção. Bom, vamos levar o da máscara pra enfermaria. Você não tem que se preocupar com isso. Graças ao lenço que você deu pra ele, parece que não vai ser grave. E aí, Thales? CMG, Thales, muito obrigado pelo recebido de sete. É nóis? Muito obrigada, como você tá? Vamos comer... O protagonista bom é esse protagonista, né? Eu acho que esse perrengue acabou. É. Além de derrotar o inimigo, ainda converte ele. Mas não vai dar ruim se todo mundo ficar sabendo. Já era da noção do máscara. Eles vão expulsar você só pra conversar. Ele tá surtando. Deve ter um motivo muito grande por trás disso. Aí, galera, a gente tem que proteger o segredo do máscara pro povo da escola não descobrir. É verdade. Se o registro do máscara ficar manchado com isso, a nossa vida de casados vai ficar bem mais difícil. Enfim, a gente dá cobertura pra ele. Pelo menos até a gente pôr lá um plano. Obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Eu adorei seu nome, cara. Ele não tentou nem disfarçar. Brabíssimo. O caldo vai começar a engrossar. Muito obrigado, Sam. Se descobrindo que protejamos o segredo dele, é bem capaz de sobrar pra gente também. Nós também podemos ser expulsos daqui. Eu ouvi tudo. Um aluno que não consegue usar magia aqui na academia? Isso é um absurdo. Vou contar tudo pros professores. Ah, ferrou. Os alunos que tinham virado marionete. Eles quer cobrar a consciência. Tem um aluno que não usa magia numa academia de magia. Eu vou te dedurar. Eu vou espalhar pra geral. Parece que a minha hora chegou. Derruba ele na porrada. A falta de habilidade com magia do Mashi finalmente foi descoberta. E agora, Mashi? Ué, mas eu acho que não vai dar muita merda, né? Parece que sua vida feliz com seu avô foi pras cucuias. Casta! Eles não fizeram isso no último episódio, não, né? Meu Deus, eu não acredito que esse é o final. Eu vou ficar maluca. Não é possível que esse seja o final. Calma, ó. Tem um finzinho. Fica maluca, pô. Será que é aí onde o cara foi? Senhor, meu pai, eu peço que o senhor me perdoe pela minha demora. Mas é que eu consegui encontrar o que foi perdido. É verdade. Finalmente. Finalmente, o meu maior desejo vai se realizar. Pode trazer pra mim. o que foi? É verdade. 另 seja o próximo vídeo. Tudo bem. O que foi? 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 O que foi?